Dar a conhecer a música escrita para acordeão e promover este instrumento de FOL são os principais objetivos do FOLFEST, o concurso e festival de acordeão organizado de novo pelo Conservatório Regional e pela Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. Cidade cada vez mais ligada ao instrumento associado, quer à música erudita, quer à música popular da Beira Baixa. O acordeão já tem uma tradição muito grande aqui, em termos de uma projeção um bocadinho mais profissional, digamos, tem crescido bastante e hoje a cidade de Castelo Branco é sem dúvida uma marca no acordeão legal no nosso país. Tanto o Exato como o Conservatório já conseguiram, de certa forma, transformar todo o cenário à volta do acordeão aqui na Beira Interior. A quantidade de alunos que têm saído, tanto de uma instituição como de outra, justifica plenamente essa aposta e também, com repercussões que já são visíveis, na capacidade técnica e artística com que alguns alunos ajudam exatamente nos domínios mais tradicionais da música popular. A relação deste instrumento com a música popular portuguesa é uma relação que sempre existiu, porque o acordeão tem essa tradição. É mais usual vermos o acordeão neste género de música do que propriamente na nova corrente que temos, que é a música de concerto e que temos neste momento em Castelo Branco. Procurado por gente de todas as idades, em Portugal o instrumento ganha terreno nos palcos e em escolas de música. Da Exato, onde funciona a única licenciatura em acordeão do país, têm saído instrumentistas como o Gonçalo Pescado e Carisa Marcelino ou ensamblos como o Desconcertante Trio. Nomes de referência que já marcaram presença nas edições anteriores do Fall Fest, um festival que se interessa também pelos novos talentos do acordeão e pelos textos musicais de autores como Paulo Jorge Ferreira, Sérgio Azevedo, Carlos Marques ou Carlos Marecos. É a conjugação destas duas coisas, a divulgação do acordeão na sua vertente de concerto e consequentemente a procura de alunos, de pais que também se interessem por este lado do acordeão, um pouco menos conhecido, mas que penso que devido a um conjunto de fatores, entre os quais o tipo de reportório, o tipo de timbre que o instrumento tem, será um instrumento apetecível para os jovens, dado que tem um misto da música erudita, mas também um misto de sonoridades novas, sonoridades diferentes, sonoridades mais misteriosas, talvez do que aquela música erudita mais dita clássica. Esta promoção do acordeão passa necessariamente por existirem obras de compositores contemporâneos que os nossos grupos possam tocar, até porque a literatura musical para este instrumento é muito escassa e de facto, sobretudo, em grupos de música camerística. O bielo-russo Vladislav Poligovka, vencedor da Copa Mundial de Acordeão em 2008, inaugurou a terceira edição do Fallfest, uma orquestra a duas mãos em estreia absoluta em Portugal. Seguiu-se o trio Lusíada, que depois de uma década de ausência, regressa com nova formação. Contrabaixo e saxofones juntam-se ao acordeão de concerto, instrumento que aqui se alarga a outras sonoridades. Com um pé na música clássica barroca e outro na fogo urbana, os Lusíada atravessam os caminhos do fado, do tango e da chanson francese. Ritmos refletidos na exposição fotográfica de Carlos Matos, patente no Governo Civil de Castalbranco, até 27 de março. Lançámos o desafio a alguns compositores portugueses, que se estariam interessados em escrever para esta formação. Acederam, o Paulo Jorge Ferreira foi o primeiro. O desafio surgiu, portanto, para ele escrever alguma coisa relativa, ele conhecia-nos a todos como músicos, portanto, que escrevesse alguma coisa que se adaptasse, que fosse do seu gosto, mas também, de alguma forma, nos fizesse, cada um de nós pudéssemos brilhar um pouco. Quanto ao concurso José Valente e o trio Acordaci, ambos da Exarte foram os grandes vencedores entre os 17 candidatos. A 18 de março, os laureados do FOLFES 2009 participam num concerto organizado pela Antena 2 no Instituto Franco-Português, em Lisboa, e em maio e junho, num Festival Primavera Musical, em Castelbranco. Em 2010, o FOLFES regressa com uma mostra de todo o material exposto até agora, ano em que o evento muda de data e se internacionaliza.